Hoje correu bastante e está sendo substituído. Escanteio para a área. Escanteio fechado, o moleirão tirou de soco. Pegou a bola de graça, passe horrível. Está indo para cima. Bateão de volei. É caixa, é caixa, é caixa. Como ele pegou bem na bola neste goleio, Caio Ribeiro. E o segredo que está no pé de apoio, Thiago, ele se posicionou muito...